Bem-vindos, esse é o Copa Delas, o videocast da EBC sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino da Austrália e da Nova Zelândia. Não conhece a gente ainda, não? Chega mais, porque aqui tem um guia com informações e opiniões sobre as 32 seleções que participam do Mundial de 2023. Hoje o assunto é o Grupo C. Tem Espanha, Costa Rica, Japão e Zâmbia. Simbora então falar da Copa Delas? Quem me acompanha aqui no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, é a jornalista Sharon Praes. E do meu ladinho mais online, conto com conhecimento da comentarista Thais Viviani do Planeta Futebol Feminino. Bem-vindas, meninas! Muito obrigada, é um prazer estar aqui para a gente falar de futebol feminino. Prazer estar aqui com você, Marília, e Thais também, que acompanha bastante o Planeta Futebol Feminino. Então, certamente, estamos em ótima companhia. Eu estou também, acompanho demais. Essa galera toda do Planeta Futebol Feminino, bem-vinda novamente. Então, Thais? Obrigada pelo convite, quero agradecer a vocês, a equipe. Vamos falar de Copa do Mundo, né? Que é um assunto que a gente curte muito. A Copa do Mundo está batendo na porta, já. Pois é, está batendo na porta já, já. Dia 20 de julho começa, estreia. E eu queria saber, antes dessa expectativa de vocês, antes da gente falar dos grupos, dos países do Grupo C, queria saber o que vocês esperam dessa Copa do Mundo. O que essa Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia vai trazer de diferente? A opinião de vocês, começa com o Sharon. Olha, essa Copa do Mundo vai trazer muita valorização para a modalidade, não só enquanto esporte feminino, mas também em termos de negócio, né? A gente está vendo a FIFA brigando com as emissoras por um valor justo para poder passar, para poder transmitir os jogos. Isso é importante para valorizar. Além disso, vamos ver as novidades, porque de 2019 para cá, muitos países também, assim como o Brasil, deram um salto em termos técnicos. Então, a gente pode ter muitas novidades aí nos países menos esperados, né? Menos badalados. Sua avaliação também é positiva, Thaís? Você espera que melhore cada vez mais a modalidade? Ah, com certeza. Eu acho que vai ser uma Copa do Mundo bastante interessante nesse aspecto, formato novo, né? Agora com 32 seleções, ao invés de 24, como foi na vida de 2019, na França. Então, estou bastante curiosa para ver como vai ser isso. Oito seleções estreantes aí também. Então, qual vai ser o desempenho dessas seleções chegando, né? Na Copa do Mundo. E, obviamente, curiosa para ver o mata-mata, né? Acho que é onde vai pegar fogo. É verdade. Todo mundo espera pelo mata-mata. Eu adoro faz de grupos também, porque tem aquela decisão da classificação, mas o mata-mata é o que há. E a gente está esperando por isso. Agora, vamos começar falando, então, de Espanha. Grupo C, eu acho que é o principal país. Só que, além, antes da gente entrar no campo, né? Na estratégia ali da seleção espanhola, a gente tem um assunto extracampo que permeia muito o futebol feminino de modo geral, mas, especialmente, a seleção espanhola. Vou pedir, então, para a Thaís detalhar um pouco mais do que acontece entre o técnico, federação e as jogadoras. Pode ser, Thaís? Pode ser. É uma situação complicada, né? Começou ali depois da Eurocopa. A Espanha acabou frustrada, eliminada para a Inglaterra. Pelo menos, na avaliação deles, um resultado bastante frustrante, né? Na avaliação das jogadoras, já que é uma geração bastante talentosa, talvez seja a melhor geração que a Espanha tem. E, na sequência ali, de agosto para setembro, mais ou menos, 15 jogadoras enviaram e-mails à federação, alegando que não gostariam de ser convocados para a próxima data FIFA por questões de saúde mental. Esses e-mails não deveriam ter sido vazados, né? Mas foram. Foram, inclusive, divulgados pela própria federação, que disse que não admitiria que as jogadoras quisessem escolher o treinador, né? Que quisessem pressionar a federação de qualquer maneira. E elas, desde então, não foram mais convocadas. Acho que o que complica, o que complicou tudo na situação delas é que os resultados, na sequência, foram positivos. A Espanha tinha uma data FIFA, em outubro, contra Estados Unidos e Suécia, que era considerada uma data FIFA muito complicada, que ela conseguia um empate contra a Suécia com uma seleção bastante alternativa e venceu os Estados Unidos pela primeira vez na sua história. Então, isso acabou dando uma força também para o Jorge Vilda, nesse aspecto, né? E para as jogadoras que foram até chamadas de seleção B em algum momento, houve um racha também, se a gente for olhar no aspecto de mídia, né? Porque tiveram vazamentos de informações lá dentro. Algumas jogadoras não mandaram esse e-mail, mas ficaram um tempo afastadas também, como foi o caso de Jair Hermoso, como foi o caso de Irene Paredes. Alexa Putelhas, que é o principal nome dessa geração, ela estava lesionada na época, mas ela não mandou um e-mail, não mandou um e-mail, mas mostrou solidariedade às suas companheiras. Então, a gente está nesse impasse. Quem mandou um e-mail ainda não foi convocado. Algumas dizem que, oficialmente, não foi pedida a cabeça do Jorge Vilda, mas extra-oficialmente, esse seria o sentido. Oficialmente, a reclamação delas é por melhoria, né? Melhoria de condições ali na seleção espanhola. Estamos nesse impasse, né? A gente já teve uma jogadora recentemente que foi a MAP, dizendo que não vai, não vai para a Copa do Mundo. A Patrigo e Raro agora também, disse que, de momento, a decisão dela é não ir, mas falta a definição das outras aí, e a decisão da Alex, de ir ou não, eu acho que vai ter um peso tremendo sobre isso. A Parede já voltou, foi uma das que não enviou e-mail, a Jane Hermoso também já voltou à seleção. Então, a Espanha vive nesse momento de impasse, em relação a quem vai ou não para a Copa do Mundo. Beleza, grande explicação, valeu, Thaís. Agora, Sharon, você acha que, opinião mesmo, o técnico vai convocar essas 15, elas vão aceitar também? O que você acha que pode acontecer? Todas as seleções têm até o dia 30 de junho para divulgar a lista de convocados. Alguns países já fizeram a convocação, mas a Espanha deve divulgar uma lista pequena até meados de junho e esperar para o dia 30 para fechar. Mas o que você espera? Essas 15 vão ser convocadas? Vão aceitar a convocação ou não? Olha, eu acho que a gente está falando de Copa do Mundo, que é o sonho de qualquer jogador de futebol, jogadora de futebol. Então, a Espanha pode seguir como fez na época desse e-mail e falar não vou dar o trabalho para vocês de recusar, então, sim, não vou convocar nenhuma de vocês. Só que não dá para não convocar jogadoras históricas. Ela falou que a parede já voltou a ser convocada, por exemplo, mas a gente não sabe qual é a posição e é uma jogadora que é uma liderança. Eu acho que a federação tem que fazer um esforço. Na Copa do Mundo, a Espanha tem, se for completa com todas essas jogadoras, tem o de maço para ser favorito a título. Então, a Federação Espanhola tem que fazer um esforço para ter essas jogadoras, até porque, correndo risco da melhor jogadora do mundo, Alexia Puteles, ficar de fora. Ah, mas está voltando de lesão? Não interessa, né? É como você abrir mão de ter a Marta no Mundial. Você não pode abrir mão de ter a Alexia Puteles no Mundial. Então, acho que a federação tem que fazer um esforço. O Thais, o que você espera, de fato, agora, para além dessa história toda da convocação? O que a gente pode esperar da Espanha nessa Copa em campo com o Alexia Puteles ou não? O que a gente pode esperar, de fato? Então, acho que a Espanha é favorita do seu grupo, junto com o Japão. Ali é um grupo bem acessível, das duas seleções. O primeiro cruzamento também é bastante favorável, né? O grupo C vai cruzar com o grupo A e não vai cruzar com o grupo que tem Noruega, Suíça. Devem ser as duas seleções que vão se classificar com aquele grupo. E dá para dizer que a Espanha e o Japão sairiam favoritos nesse cruzamento, nesse duelo. Então, a Espanha tem uma oportunidade histórica, né? Partiu pela primeira vez da Copa em 2015, não conseguiu avançar em 2019. Parou no primeiro mata-mata. Agora, tem uma oportunidade muito tranquila de ir além do primeiro mata-mata. Quem sabe, dependendo do cruzamento seguinte, né? Evite ficar até um assento final, não seria nenhum absurdo de nenhuma maneira. Então, acho que é uma seleção que, mesmo com a audiência dessas jogadoras, continua tendo uma quantidade de talento muito interessante. Então, eu não sei se dá para botar no bolo diretamente de favorito, porque eu acho que é uma Copa do Mundo bastante aberta, né? Em termos de favoritismo. Estados Unidos passando por uma renovação, a Inglaterra com muitas lesionadas. Então, eu acho que, de repente, a Espanha consegue até um pódio inédito. As coisas que podem vir para a seleção da Copa. É bacana o que você falou, Thais, que é legal observar. A gente vai passar para os outros países também, mas é importante falar da Espanha, porque teve poucas participações em Copas e existe a seleção há muitos anos. Só que, dessa geração de 2010 e, principalmente, de 2020 para frente, que marcou realmente, né? Que teve um investimento na base, inclusive com um técnico que é o atual da seleção espanhola. Ele foi o técnico da base também. Então, isso tudo gerou a Espanha que hoje chega forte, né? Com certeza. Isso é uma valorização da modalidade, de um modo geral, desde a base até a última principal, porque se você investe na base, você vai ter o resultado na seleção em alguns anos, né? O Brasil está vendo isso nesse pouco tempo ali de investimento. Então, a Espanha, a gente tem Barcelona despontando como a potência, o melhor time sendo campeão agora da Champions, chegando na final do ano anterior, né? Contra o gigante do Lyon. Mas a gente vê o próprio futebol espanhol, né? No Campeonato Nacional sendo valorizado e elevando o nível técnico. Então, a Espanha, como a Thais falou, a Espanha tem uma chance de avançar bem, quebrar ali umas barreiras e levar para dentro também do país, né? Um outro cenário do futebol feminino que a gente sabe que é diferente do que a gente tem aqui. Os estádios ficam cheios, né? A gente vê jogos lotados. Mas ainda é importante para quebrar muitas barreiras. Legal. Thais, o primeiro confronto da Espanha é Costa Rica. O que a gente pode esperar de Costa Rica? O que a gente pode esperar desse confronto? Estou bastante curiosa, para ser bem sincera, em relação à seleção da Costa Rica. Conseguiu uma classificação interessante, mas aposentou um nome importante, né? Como era Shirley Cruz. Então, acho que a seleção está procurando se encontrar, conseguiu uma classificação, mas não foi um desempenho tão bom assim na CONCACAF. Então, eu acho que vai ser a Espanha bem favorita nessa ideia. Não tem como pedir muito disso. Vamos ver o que é que a Costa Rica consegue fazer. Em 2015, foi um rendimento interessante, né? Terminando, inclusive, na frente da Espanha. Agora, eu acho que vai ser bem complicado. Pois é. Eu pesquisando bastante sobre a Costa Rica, aí vocês podem me dar mais informações. O grande nome atual da Costa Rica é a técnica. Amélia Valverde, que é uma grande desenvolvedora, né? Que é investidora do futebol feminino ali na Costa Rica. Você concorda, Thaís? Estou falando besteira? É uma seleção que está sem destaque mesmo, assim, em campo, né? Quando a gente olha para o campo, pelo menos de momento, não tem grandes nomes, assim. Na fase de classificatória, venceu o Tênida Itobago, venceu o Panamá, avançou ali na segunda colocação, mas não foi um desempenho vistoso, né? Perde para os Estados Unidos na semifinal, depois perdeu o terceiro lugar também, com a seleção da Jamaica. Então, eu acho que é uma situação complicada, assim, como eu falei. Acho que é um grupo bastante confortável para a Espanha e Japão. Bacana. E no outro confronto, a gente tem, na primeira rodada, Zâmbia e Japão. Zâmbia é estreante da Copa, né, Sharon? Exatamente. A Zâmbia é a única estreante desse grupo. É uma seleção que ainda, tecnicamente, vai estar abaixo, ainda mais enfrentando o Japão no primeiro jogo, que além de ser um adversário superior, é um adversário que é cascudo de Copa do Mundo, que já é campeão de Copa do Mundo, né, que tem jogadores experientes e tem o nervosismo da estreia. E acho que isso, possivelmente, para a Zâmbia ainda vai pesar. Mas a Zâmbia vem, né, vai começar a Copa do Mundo como estreante para... Vamos começar, né? Vamos lá, primeiro passo, vamos ver o tempo que a gente vai, né? Exato. Caiu num grupo dificílimo de passar, com uma Costa Rica que, como até faltou curiosa também para ver, mas com o Japão e a Espanha que são favoritos. Então, o negócio da Zâmbia vai ser esperar pegar a Costa Rica e arrancar em um pontinho para, de repente, ver, né, a Costa Rica vai em busca da primeira vitória na Copa do Mundo agora. Quem sabe a Zâmbia já não consegue na primeira, na primeira Copa, já quebrar esse obstáculo. Vai ser... Estou bem curiosa também para ver como a Zâmbia vem, que a Zâmbia ganhou, né, a Copa Africana das Nações. Exatamente. Então, é um time interessante. E agora, Thais, do outro lado, o Japão, para quem está ouvindo, vendo a gente, o que dizer do Japão? Já esteve em momentos melhores. Já esteve em momentos melhores, até porque eu fui campeão do mundo, né, em 2011. Então, um momento bem melhor, mas é uma seleção muito interessante, que está nesse processo de reconstrução, né? Tem um treinador novo ali desde o fim de 2021. Então, é um trabalho com jovens, né? O Japão teve um desempenho muito interessante, e tem um desempenho muito interessante no futebol de base, na verdade. Ano passado, no Sub-20, bateu um bisque, né? Perdeu para a Espanha, inclusive, mais em 2018, tinha sido campeão da Copa do Mundo, no Sub-20. Então, essas jovens, aos poucos, vão chegando na seleção principal e renovando a seleção japonesa, que foi campeã em 2011, em 2015, foi finalista, fez final de Olimpíadas também nesse processo. O desempenho na Olimpíada em casa deixou a desejar, né? E por isso, inclusive, a mudança de treinador ali depois. Mas o começo de 2023, eu confesso que eu gostei. Eu acho que os resultados, nem sempre que refletiram o bom desempenho da seleção japonesa, é uma seleção de troca de passes, de maneira muito interessante, de reconstruir o jogo, tem que falta de um centroavante. Eu acho que esse é o principal ponto aí para a Copa do Mundo, se conseguir alguém para fazer essa função. Eu acho que a tendência é que os resultados cresçam, mas, por exemplo, já conto com o Flash Leaves aí com os Estados Unidos, Brasil e Canadá, que para mim foi a melhor seleção em termos de desempenho ali. Os resultados não acompanharam, acabou vencendo só o Canadá nessa ocasião, mas deu um trabalho tremendo para os Estados Unidos e para o Brasil. Então, é um time que tem um potencial de ser muito chato nesse grupo. Eu ainda vejo a Espanha um pouquinho à frente do Japão, uma seleção um pouquinho mais madura, que enfrentaram no 2002 e deu a Espanha, mas estou curiosa, acho que a gente precisa ficar de olho aberto com esse Japão, porque é uma seleção bem interessante. Bacana, bacana. Sharon, como a gente já tem feito em todos os grupos, eu gosto de pegar o palpite dos classificados. Para você, Espanha está ali na frente e aí segundo vem quem? Ou no Espanha não está na frente, não sei. Pois é, né? A Espanha depende ali de como é que vai vir, vai vir o completo, vai vir desfalcado, depende do momento que a Alexia vai estar também, mas a gente, assim, é indiscutível que a Espanha, completa ou não, é favorita nesse grupo e eu vou desclassificar. Eu colocaria o Japão pelo momento mais tranquilo de vexário, né, internamente, eu colocaria o Japão passando em primeiro, Espanha passando em segundo, mas aquilo, né, dependendo de como vier a Espanha, quem sabe o Costa Rica, a Zâmbia não dá um susto, faz bem uma surpresa aí. E a última, aquela sofrida que a gente acaba até torcendo por, putz, vai à frente, seria Zâmbia ou Costa Rica que ficaria em último lugar ali no grupo C? Olha, eu acho que pelo contexto, talvez a Zâmbia, a Zâmbia vem confiante, né, vem de título, a Costa Rica vem de uns confrontos mais ou menos, um ano de todos mais ou menos, eu vou deixar em aberto, essa que é... Não, o que isso? Vou deixar em aberto. Não, se comprometer, tudo bem. Fiquei em cima do muro, fiquei em cima do muro. Tudo bem. Thaís, na sua classificação do grupo C, como é que fica? Eu acho que vai dar Espanha na primeira colocação, ido pelo Japão, mas, de repente, o Japão apronta. Não me surpreende tanto, mas eu acho que a Espanha ainda está num momento mais maduro, apesar do seu vestiário turbulento. Eu acho que vai dar Zâmbia na terceira colocação, principalmente se souber aproveitar o bom momento da Rita Kundanange, fez um bom campeonato espanhol pelo Madrid CFS, terminou ali no pódio de artesaria, né, junto com a Alba Redonda e junto com a C? sabe, tem Bárbara Banda, que é um nome interessante, tem Grace Chanda também. Então, eu acho que, de repente, mesmo que der a acessivamente, deixe muito a desejar, e na última data FIFA acabou goleada pela seleção da Coreia do Sul, mas eu acho que, ofensivamente, de repente, pode fazer a diferença contra Costa Rica, mas vamos ver. Acho que é Zâmbia na terceira e Costa Rica na última colocação. Beleza, registrada aqui, eu conto para vocês depois. Valendo um grande abraço meu. Mas olha só, gente, caminhando para o fim, a gente tem o quadro aqui, a Copa vai ser dela. Que é, na opinião de vocês, quem é a jogadora que vai ser o destaque desse Mundial de 2023? Thaís, na sua opinião, a Copa vai ser de quem? De qualquer seleção ou desse grupo? Qualquer seleção, está aberto. Hum, muito difícil. Eu vou escutar aqui. Eu acho que a Alemanha chega bem, uma geração jovem, muito talentosa, muito farta. Eu acho que a Copa vai ser, essa Copa vai ser dela, da Alemanha, mas, se for para dar um nome específico, aí eu acho que eu vou de Julie Brando. Na Copa do Brasil, o último amistoso, muito talentosa, muito jovem, acho que pode ser o destaque aí jovem dessa competição. Beleza, Sharon, seu palpite, a Copa vai ser de quem? Qual jogadora? Olha, eu acho que talvez não em termos de ser campeão, não sei se o Brasil vem como campeão, é possível, mas, assim, acho que tem três nomes do Brasil que podem vir muito fortes, que é a Kero, que está jogando para caramba, a Geisa, do Barcelona, que tem feito bons jogos, é uma jogadora com potencial enorme, e aí a gente tem também a Alibor, eu acho que tem um pessoal no Brasil que vai vir forte, pode ser ali uma virada de chave, de repente. Você votou em três, está tudo registrado. Eu tenho dificuldade de escolher um só, meu top 3 é esse. Tudo bem. Meu top 3 é esse. Tudo bem. Gente, infelizmente, esse papo tem que chegar ao fim, muito obrigado pela participação de vocês, estaremos juntas, torcendo aí, acompanhando a Copa do Mundo de Futebol. Você vai acompanhar de madrugada, ou, Thaís? Todos os jogos? Confesso que para mim é difícil, eu gosto de dormir cedo, mas a gente vai ter que mudar o curso aí para poder ver os jogos, porque duas, três da manhã vai ser puxado. Vai ser difícil. Eu confesso que eu vou ter que ver VT, gente. Não vai ser todo o jogo ao vivo que eu vou conseguir. Você também vai conseguir? No Brasil, eu vou fazer aquele esforço. Ah, no Brasil, sim. Vou fazer aquele esforço, mas os outros já vai ser difícil. Valeu. Obrigada mais uma vez. Sucesso aí no trabalho de vocês, sucesso no Planeta Futebol Feminino, Thaís. Super curto vocês. Obrigada mais uma vez. E para você que está me escutando, de onde for, do seu celular, da TV, do seu fonezinho, valeu também. Eu te encontro no próximo grupo, é o Grupo D, e a gente se encontra mais no Copa Delas. Até mais. Tchau.